O foda que eu gosto dessa, bebê O coração machuca Você sabe que me enganou Mas eu não posso fazer nada Tenho que voltar pra putaria Fudei todas essas vadias Mas eu não tenho mais o meu coração Você levou Acho que eu não tenho mais emoção Mais frio que o seu coração Coração vazio Coração vazio Não tenho mais coração Saudades quando ele batia Não tenho mais, não tenho mais, não Sei que o tempo passa Mas eu não sou mais o mesmo Que tinha emoção Agora fiquei sem coração Ela fala que eu não presto Me xinga de todo nome Mas eu sempre fui sincero com você Amor Desculpa, mas suas amigas me davam atenção Eu não posso mais ser segunda opção Eu sei que você me teve na palma da mão Mas deixou Mas deixou Eu ir embora Cê sabe que eu não sou mais o mesmo, né, bebê Eu te falei que era só questão de tempo Até elas me procurarem de novo Eu vou tá tomando um copo de S Meia noite ela me liga Eu sei que ela é bandida Me procura quando precisa Mais uma dose pra poder te esquecer E quando eu consigo você aparece Cê quer acabar com a minha vida de todos os jeitos E no final eu prefiro viver a putaria Sem medo de me apegar de novo Desculpa, mas suas amigas me davam atenção Eu não posso mais ser segunda opção Eu sei que você já me teve na palma da mão Mas deixou Eu ir embora Eu sei que isso é incrível